As pessoas que seguem os falsos mestres ou os falsos profetas são inocentes ou são culpadas? É o que você vai conferir aqui neste vídeo. E se você é novo, inscreva-se e ative o sininho das minhas notificações para ser avisado sempre que eu postar novos vídeos. E também sugiro que você possa ver este vídeo que está a aparecer agora aqui na sua tela, onde eu falo sobre a questão do sábado. Procure aí na minha lista de vídeos, se um crente pode ou não guardar o sábado. Também sugiro que você veja este vídeo, onde eu falo sobre as línguas estranhas, se a evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. Sabemos muito bem que nós estamos cercados de falsos pastores, falsos profetas e falsos mestres. Sabemos também que eles não pregam o Evangelho, ou seja, o verdadeiro Evangelho, mas sim palavras de homens, mentiras e enganos. Sabemos também que multidões de pessoas seguem esses falsos mestres, esses falsos pastores e dão até seu dinheiro a eles. Comparecem em suas reuniões e acreditam em tudo, mas tudo mesmo que eles dizem e em todos os sinais que eles fazem. Isso todos nós sabemos. E o que nem todos sabem é que, segundo a Bíblia Sagrada, as pessoas que seguem esses falsos profetas, esses falsos mestres, não são inocentes. Muito pelo contrário. Eles são culpados por seguirem aquilo que o coração carnal deles deseja. Segundo Timóteo capítulo 4, dos versos 3 ao 4, A palavra de Deus diz o seguinte, Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Sã significa saudável. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, essas pessoas ajuntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Claro que os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos pastores, são muito mais culpados do que as pessoas que os seguem. Ninguém está dizendo aqui o contrário disso. Todos eles são culpados. Principalmente os falsos profetas, os falsos mestres. Mas, segundo a Bíblia, os fiéis, as pessoas que creem essas pessoas, os fiéis, as pessoas que seguem esses enganos, não são pobres, coitados, enganados, mas estão ali porque querem o engano. Ou seja, são culpados também. Lembre-se que estes falsos profetas só fazem sucesso porque existem pessoas que os seguem e sustentam os ideais deles. Se não fosse por meio dessas pessoas, esses falsos profetas não existiriam. Então, quando você vê muitas pessoas estão seguindo aqueles teólogos da prosperidade, esse movimento da teologia da prosperidade e outros enganadores que mentem e distorcem o Evangelho, não pense que são pessoas inocentes. Essas pessoas que seguem, ou seja, que estão a ser forçadas a fazer qualquer coisa. Na verdade, elas só estão demonstrando os desejos dos seus próprios corações. Desejam mais as riquezas terenas do que o reino de Deus. Afinal, ninguém os obriga a nada, certo? Eles estão lá porque querem e pela sua livre e espontânea vontade. Eles não são inocentes. Eles são culpados. Eles são cúmplices de tudo que os falsos mestres e os falsos profetas vivem propagando. Como disse o pastor americano Paulo Asher, falsos mestres são o julgamento de Deus sobre as pessoas que não querem a Deus, mas que em nome da religião planejam conseguir tudo que seus corações carnais desejam. No entanto, com tudo isso só nós podemos concluir uma coisa, que as pessoas que seguem os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos apóstolos, eles não são inocentes. Eles são culpados.